Bem, quero falar pra você hoje sobre o notebook da Lenovo, o modelo ultrafino Ideapad S145. Galera, esse modelo tem uma característica muito especial, principalmente pra quem busca mais velocidade, mais performance aí dentro de um notebook. Inclusive também ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, vou aproveitar pra deixar o link dele de referência aí na descrição. Se você quiser, só acessar pra poder conferir todos os detalhes, todas as informações, tá bom? Lá vocês vão poder ver ficha técnica, ver aí todos os detalhes. Se você já tiver esse modelo, ou se você adquire o seu, ou se você já teve esse modelo, deixa aqui nos comentários também tudo que você achou sobre ele. Pontos positivos, pontos negativos, aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada. Deixa tudo aí nos comentários, vai ser muito legal e vocês vão ajudar várias outras pessoas também que acessam aqui o canal. Eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço também pra achar os preços mais baratinhos do Brasil. E aí eu deixo o link de referência pra quem quiser dar uma conferida e acessar aí na descrição. Esse modelo sai de fábrica com o Core i5. Gente, esse processador já é um processador de mais velocidade, mais performance. Ele já é um processador superior aí aos modelos que saem com Core i3, Dual Core, com Celeron, sabe? Então já é pra quem quer fazer atividades mais pesadas, é pra quem quer trabalhar de maneira simultânea, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Esse modelo vai ter 20 GB de memória RAM, mas ele tem 16 mais 4 GB de RAM. É muito legal, é uma composição muito boa pra quem de fato vai trabalhar com muita coisa aberta, galera. Eu acho isso muito bacana, é uma diferença aí pra quem tá pesquisando mesmo e precisando de muito mais performance. Se você tá querendo um notebook portátil, pra você poder levar pra cima e pra baixo, poder de fato, sabe, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cara, é muito legal, é um notebook super bacana pra isso. Ele também tem um teclado numérico. Pra quem trabalha muito com números também, vai conseguir tá utilizando ele, principalmente pra mexer com planilha de Excel, com aplicações do qual você pode conseguir muitos atalhos com número. Eu particularmente acho notebooks que tem teclado numérico muito bom, porque você também ganha um tamanho de tela, você ganha um espaço, é muito mais confortável pra você poder apoiar as suas mãos, assim, em cima do notebook, pra poder digitar. Você tem uma área maior, então eu acho bem melhor pra quem é estudante, pra quem é universitário, ou pra quem trabalha muito e precisa digitar. Às vezes você trabalha com WhatsApp web, por exemplo, fazendo atendimento. É legal que você tenha um bom teclado e principalmente muito conforto pra poder utilizar durante a sua rotina de trabalho, né? Gente, é isso. Esse é um modelo que não é à toa, que vem chamando bastante atenção, fazendo bastante sucesso. Até por isso eu quis trazer ele hoje aqui no canal, pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Acesse aí o primeiro link na descrição, ele tem 1TB de armazenamento também no HD, vem com Windows 10, né? Quem quiser, dá uma conferida aí no link na descrição. É um baita de um notebook, pra quem tá pesquisando um custo-benefício, mas de um notebook de mais performance, principalmente Core i5, um chip da Intel aí. Cara, dá uma conferida. Esse é um modelo bem legal, galera. Bem legal. E a Lenovo também vem, cara, melhorando muito. Ela vem se tornando cada vez mais especialista na linha de notebook e tá conseguindo chegar em versões muito bacanas, assim como é esse modelo. Até por isso eu quis trazer aqui no canal, pra vocês poderem conhecer um pouco mais, tá bom? Gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.